Agora, segundo ano, nós vamos dar continuidade em ciências no livro de atividades. Chamamos de máquinas simples os objetos que facilitam nossas atividades diárias e nos fazem usar menos força. Agora, segundo ano, nós vamos relembrar quatro tipos de máquinas simples, muito importantes no dia a dia. Roda, a polia, a alavanca e o plano inclinado. Número 1. Ao longo dos séculos, os seres humanos desenvolveram diferentes tipos de máquinas simples para auxiliar nas tarefas do dia a dia. Letra A. Observe a ilustração e complete a frase. Então, segundo ano, aqui ao lado, nós temos esse homem, né? Essa pessoa aí, com esse carrinho de mão, com algumas caixas, provavelmente essas caixas estão pesadas, né? Será que com o uso do carrinho de mão, ele está fazendo mais força ou menos força? Usamos as máquinas simples porque com elas podemos deslocar objetos fazendo menos força. Muito bem, segundo ano. Escreva ali. Usamos as máquinas simples porque com elas podemos deslocar objetos fazendo menos força. Letra B. Escreva o nome das máquinas simples representadas nas imagens a seguir. Então, segundo ano, a primeira aqui. Que máquina simples é essa? Ela é formada por uma barra que se move sobre um ponto de apoio fazendo menos esforço. Alavanca, né? Muito bem. Aqui ao lado. Que máquina simples é essa? Ela é usada para levantar e abaixar objetos pesados. E aí, descobriram? Polia, né? Muito bem. E esse carrinho? Muito semelhante, né? Com os carrinhos do supermercado. E aí, segundo ano? Ela é usada para transportar objetos pesados, pois diminui o atrito com o chão. Roda. Muito bem. E aqui ao lado? Facilita o transporte de objetos ou de pessoas que estão em diferentes alturas. E aí, segundo ano? Plano inclinado. Muito bem. Escreva ali, segundo ano. Alavanca. Polia. Roda. E plano inclinado. Muito bem, segundo ano. Letra C. Então, aqui ao lado nós temos a roda, plano inclinado, polia e alavanca. E aí, segundo ano? Qual é o nome de duas máquinas simples que auxiliam as pessoas com deficiência a se locomoverem? Será que a roda, o plano inclinado, a polia ou a alavanca? A roda, as rodas, elas facilitam o deslocamento da cadeira, pois diminui a força que a pessoa precisa fazer para a cadeira se mover. Então, a roda, a rampa, ela facilita o deslocamento fazendo menos força. Então, o plano inclinado. Então, vocês irão circular a roda e o plano inclinado. Ok? Segundo ano. Entenderam? Número 2. Relacione as frases às máquinas simples, numerando as figuras corretamente. Número 1. É usada para transportar objetos pesados, pois diminui o atrito com o chão. Número 2. É usada para levantar e abaixar objetos pesados. Número 3. É formada por uma barra rígida, movida em torno de um ponto de apoio. Número 4. Facilita o transporte de objetos ou pessoas que estão em diferentes alturas. Então, nós temos aqui a polia, roda, plano inclinado ou rampa. E a alavanca. Então, agora nós vamos relacionar, segundo ano, as frases às máquinas simples, numerando as figuras corretamente. Número 1. É usada para transportar objetos pesados, pois diminui o atrito com o chão. Será segundo ano que é a polia, a roda, o plano inclinado ou a rampa ou a alavanca? Muito bem. Se você pensou que é a roda, segundo ano, você acertou. Escreva ali número 1. Número 2. É usada para levantar e abaixar objetos pesados. E segundo ano, será que é a polia? Será que é o plano inclinado ou a rampa ou a alavanca? Muito bem. Se você pensou que é a polia, você acertou. Escreva o número 2 ali, segundo ano. Número 3. É formada por uma barra rígida, movida em torno de um ponto de apoio. Então, segundo ano, será que é o plano inclinado ou a rampa ou a alavanca? Muito bem. Se você pensou que é a alavanca, você acertou. Escreva o número 3 ali, segundo ano. Número 4. Facilita o transporte de objetos ou pessoas que estão em diferentes alturas. Muito bem. Sobrou o número 4 aqui, né? Para a gente colocar aqui no plano inclinado ou rampa. Ok, segundo ano? Então, a ordem ficou 2, 1, 4 e 3. Ok, segundo ano? Entenderam? Número 3. Observe algumas situações do dia a dia em que utilizamos as máquinas simples. Em seguida, assinale o tipo de máquina que está sendo utilizado. Então, nós temos aqui, espremer alimentos, cavar um buraco, andar de bicicleta, cortar uma pizza. E aí, segundo ano? Que tipo de máquina que está sendo utilizado? Vocês irão assinalar com um X. Será que é a roda? Espremer alimentos? Cavar um buraco? Será que é o plano inclinado? Ou a alavanca? Alavanca. Muito bem. Se você pensou a alavanca, você acertou. A alavanca é formada, né? Por uma barra que se move sobre um ponto de apoio, fazendo menos força. É, menos esforço. Marque com um X, segundo ano. Alavanca. Agora, segundo ano, nós temos aqui, andar de bicicleta, cortar uma pizza. E aí? Será que é a roda, o plano inclinado ou a alavanca? Se você pensou que é a roda, você acertou. A roda, né? É usada para transportar objetos pesados, né? Pois diminui o atrito com o chão. Então, marque com um X, segundo ano. Aqui é a alavanca. Espremer alimentos. Cavar um buraco. E roda. Andar de bicicleta e cortar uma pizza. Ok? Segundo ano, marque com um X. Então, segundo ano, essas são as atividades que vocês farão em ciências. Um beijo e até mais!